Pai da pessoa que usou esse wallpaper já pode descobrir que os erros te deixam mais forte. Eu, jogo algum jogo por duas horas. Como meus pais me veem? Que salada estranha, kkkk. Informamos, fuleco tá com fome. Xiaomi é muito bom, né? Prefiro um iPhone. Padecendo do caralho, kkkk Xiaomi sola. Pobre ferrado, kkkk iPhone sola. Eu quero sua virgindade. Vai ter que duelar. Que se for, vou cagar aqui mesmo. Miraram no Ken Ravis e acertaram no Monark. Vamos perceber que nós roubamos o tapete? Não, ninguém vai perceber. 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Queria mandar um salve especial por Carlos Felipe. Obrigado aí pelo cincão, meu mano. Tamo junto. Vou curtir as 84 fotos dela pra ver se ela apaixona em mim, kkkk. Alá, otária. Apagando cinco anos de passagem de ônibus, kkkk. Na escola. Conversar na aula. Brigar. Matar outro aluno. Ir sem uniforme. Lembra dela? Sabe como está a menina mais linda do Facebook hoje? Cuidado com os sedutores da internet. Miau, 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 miau. Gatos de todas as idades. Eu não sou o que vocês pensam. Fandom, tá me dizendo que você não é? É, não sou menina. Você gosta de... Pessoa, você tem que parar com esse deboche. Eu. Eu gosto de... Brá, 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 shitpost. Não, nós não somos iguais. Ouçamos. Pessoal, nada pode dar errado nessas férias. Bem-vindos a Silent Hill. Quando o gay da festa te oferece a garoto que você gosta. Mas em troga, pede o seu amigo. Uma alma por outra alma. Você joga basquete? Não. Por quê? E essas bolas aqui? Um ninja deve ser sombrio pra se camuflar na escuridão. Naruto chegando na vila. Olha o Gustavo Lima. Tchitiri tchititi. Polo. Meu Deus. Fala aí, Brasil. Eu sou Tyler James Williams. B.R.S. Negativo. Você é o cara do Chris. É o Chris, pô. Michael. Aponta uma arma pro Franklin. Ameaça ele de morte. Eles um tempo depois. Panas. Player. Que diz que skins coloridas tiram a essência do jogo. Eu chegando pra solar ele com a skin mais gay possível. Sabe quem é a pessoa mais linda do mundo? Leia a palavra. Análise. Tudo bem? Não serei mais misógino. Brincadeira. Estou mais misógino do que antes. Tico, 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 tico. Médicos em filmes, barra séries. Médicos na vida real. Bom de guerra. Espero que seja assim no PC. Esse Andy teve uma infância incrível. Já esse Andy, nem tanto. Papai, eu te ofereço um dolly. Eu amei, filhão. Vai tomar um rabo. Presente ruim do caraca. Momentos inacreditáveis do futebol. Humilde, humilde. Existem duas maneiras de se vestir. Quando você vira pró em um jogo. Famoso, suíte rosa. E como? Sem nada, só espadão a pife. Quando você para pra alguém passar na faixa. E ela vira e dá um joinha. Sharknado. Eternals. De volta a tubarões voadores. Governo da China recomenda que a população estoque alimentos. Chineses fazendo estoque. Ah, a janta tá garantida. Comparar uma apocalipse. Errado. Certo. Volta aí, irmão. Quando a morte foi inventada. Pessoas antes disso. Ou valdeia, cair no trilho do trem de novo. Calvo. Aí eu acho que a galera pegou piada demais. Calvo. Exemplos de animais sem cérebro. Pessoa que leva bebê pro cinema. Todas as guerras poderiam ser decididas. Agora não tem mais senhor Stark pra bancar. Diretora, que bonito, hein? Eu e meu parceiro tentando sair com a turma que foi liberada cedo. Games Edu. Levei strike por meme de 3 segundos. Todas as pessoas da terra. Youtube. Nós estamos processando você. Caraca, que vacilo do Youtube, hein? Juegos grátis. Juegos online. Grátis buscar. Meu pai. Me respeita que eu sou seu pai. Eu. Com ótimos argumentos. É, fi. Não tem como ganhar de pai, não. Após existir desenho Boku no Hero Academia, garoto de 11 anos coloca fogo em si e grita SHOTO! Você guarda seu dinheiro no banco ou em casa? Guardo na lembrança. Nem tenho um real, fi. Venom. Tempo de soco com vitamina. Hum, vitamina sei. Tô de Dow puro. Lê de novo, que eu sei que você leu errado. Após 10 anos lendo meme, finalmente eu tenho o meu extinto superior, né? Nunca que eu erro. Record em 2017. Tokyo Guru. Record em 2021. Death Note. Eles cresceram tão rápido. Agora sim, posso arrumar a casa em paz. Aproximo e sonarize a tela do celular até o Bob Esponja e o Patrick se abraçarem. Quando eu percebo que a indireta que eu postei também serve pra mim. Quantos anos ele tem? Entre 2 e Ed Cheren. E o paladar se resume nisso aqui. Eu gosto de purê. Eu adoro purê. É comida de bebê. Eu sou um bebê. Por que você nunca tem espaço na memória do celular? Várias fotos do meu doguinho, véi. Cantor seitanês fazendo música. Haha, o velho joguinho. Beber porque descobriu o chifre. Beber porque aceitou o chifre. Beber porque superou o chifre. Pois eu sou perito nisso. Nenhum motivo para beber. Ah, brasileiro. Aniversário do poste. Iremos comemorar essa data, né? E aí? Já tem altura pra correr atrás das motos? Imagem de um astronauta andando no espaço. Que piada, lixo. Por que eu tô rindo disso? Brinque comigo, humano patético. Odeia deusa ao seu carregadorzinho. Calma, fi. Calma, dog. Quando você prova a comida invisível que seu sobrinho te serviu? Hum, melhor coisa que já comi na vida. Coloquei uma laranja em cima do meu gato. Agora ele é um ovo frito. Médico. Ela tá proibida de fazer esforço. Minha avó. É, vai fazer a veia para de se esforçar. Quando eu ouço meu nome em uma conversa? Agora um poema. Queria ser cozinheiro, mas cozinheiro não posso ser. Cozinheiro sabe cozinhar e eu só sei comer. Ninguém. Absolutamente ninguém. Ninguém mesmo. João do problema de matemática. Várias e várias laranjas. Meu gato me acorda todas as manhãs. Hoje eu acordei ele primeiro. Otário. É o garfo de cara. Registra esse momento, Robson.